4 Passos Socorro Socorro revelation Dogon Dogon Nar aia do Dogon Dogon Naram aia do Dogon Nar aia ole Fico 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 f Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é o que é o que é? O que é? Estou aqui na Cristi Buche Lângo nașo, onde é Cristi? 1, 2, e se esteja pute a la leão Nașo e com nașa mare Se vê que não vale Sã-mi trăiascã nașii me Care mã-mãdresc cu ei mai Sã-mi trăiascã nașa mea Sã-te de leão pentru ea Outro Si toatã luna stie Unui Andrei veciare Ei 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 O que é isso? 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 O que é isso?